É galera, o refri não é zero, não pedi zero, nem sabia que vinha refri, mas não pra cima. Agora eu vou me pesar, depois eu vou me pesar com as caixas pra ver quanto que tem de comida aqui. Eu acho que deve estar uns 2kg no máximo. 114.9, 3kg e 300, 83kg por volta. As duas caixas. Ai ai, cheguei, vamos aproveitar que está quentinho ainda. E estamos de novo pra mais uma combilança, muita comida, uma variedade bem grande. Tem batata, tem nuggets, linguiça, tem hambúrguer, tem 4 tipos de hambúrguer. Tem x salada, x bacon, x egg e x burger. Ah, tem o onion também, que o onion eu gosto muito. Acho que o maior acompanhamento é o onion pra mim. Qual que é o seu? Batata. Qual que é o seu, Ana? Batata? Pode responder, você está no vídeo. Eu estava de costas, eu estou lhe pegando o celular e eu achei que você estava falando comigo. O meu principal acompanhamento é o onion pra Ana e batata. Batata com cheddar bacon, né, Ana? Quanto mais bacon, melhor. E como vocês viram, o IPZ aí, aqui tem aproximadamente 3,3kg. E a gente está se esforçando para mandar cada vez mais vídeos para vocês. A gente sempre mandou dois, agora a gente está tentando mandar três também. Então já merece que você se inscreva no canal. E compartilha com o máximo de amigos aí pra gente aumentar a quantidade de inscritos. E também botar cada vez mais vídeos. Porque quem sabe a gente põe mais vídeos de bastidores, além dos desafios. Que também é interessante, né? Vai que você quer entrar nessa vida de desafios. E de bem de ver um Guaraná? Não, Guaraná, né? Zero não, zero eu queria, eu esqueci de pedir. Mas como são 3,3kg, vamos dificultá-lo. Vou tomar água não, vou tomar Guaraná. Segue a gente também lá no Instagram, porque a gente conversa com vocês direto. Faz enquete, faz pergunta de desafio, pega sugestões. Então ajuda a gente, fortalece o canal também, seguindo o Instagram. Então vamos ajudar o comércio local. Siga também Família Combos. A gente vai deixar o arroba deles aqui. Pra quem é na região de Mauá, que eles trabalham com delivery em Mauá. E o valor de cada combo aqui, R$50, 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 R$50. Lembrando também que cada um serve pelo menos 4 pessoas. Ah, e se você é casal e come pouco, eles também tem combos menores, mais baratos. Que a gente vai colocar aí na tela pra vocês darem uma olhada. Agora vamos partir pra comilança. Vamos pegar pelo burger. E bacon. O pão é grande, mas ele é bem macio. Muito bom. É, no vídeo de hoje eu vou me solidarizar com vocês. Fica só olhando. Parece que tá muito bom. Eu tava com fome mesmo. Seu X-Bug. Agora eu vou chamar no X-Salada. X-Salada. CQueio. E aí. E tá bom. E aí. E é isso mesmo pessoal, é uma caixa de pizza cheia de coisa gostosa. Só eu que estou com vontade de colocar a mão ali e comer uma batatinha, ou você que está vendo o vídeo nesse momento também está com essa vontade. É, quem não curtiu uma batata feita? Ai ai, bastante batata hein? Calabresa! Vocês passaram 15 minutos, ainda estou matando a primeira caixa, estou comendo mais de boa, estou usando água e reflito. Calabresa e batata tese hein? Eu já fiz um desafio com muita batata e muito ônibus, que foi intenso. Eu fiz uma olhada no card aí que vocês vão curtir também, se você curte. Acho que esse nugget está sendo diferencial, é muito bom. 22 minutos, um copo e já foi. Acho que agora vamos usar água para dar uma acelerada. A sorte é para o pão macio. Fritura enche muito rápido. Eu cheguei perto da capacidade. Vai ficar pesado. Vai ficar pesado. O pessoal esfriou bastante. Vou esquentar no forno ali um pouco, senão não vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. o primeiro desafio de fritura, tem que levar a sério, não dá para comer de boa, não dá para comer tomando refrigue e ainda com açúcar, porque mistura açúcar e sódio pesa demais, então os pontos que eu deveria fazer para concluir esse desafio, tentar ser o mais rápido possível, comer em meia hora no máximo, porque ele estourou em uma hora já, usar bastante água, para engolir o mais rápido possível e usar refrigerante zero, acho que foi os três pontos que seriam fundamentais para concluir, por isso que não se pode menosprezar alguns desafios, mesmo sendo 3kg, 3kg de 300, sabendo que você consegue comer muito mais, mas cada alimento tem sua dificuldade, comer 3kg de arroz e feijão é uma coisa, você não precisa nem de água, agora 3kg de fritura é outra história, você vai precisar de 3 litros de água, 2 litros de água, é bem mais difícil. Mas é isso aí, valeu o desafio, a amiga compra é muito bom, recomendo, um ótimo custo-benefício 50 reais, nessa bandeja com muita coisa, e se você curtiu o vídeo, deixa o like e compartilha com todo mundo, ah, e se você é novo também, aproveita para se inscrever que a gente tem vários vídeos de desafios de muita comilança, valeu galera, tamo junto, até a próxima. Fala gente boa, bem-vindo ao canal do Casal Nascimento, eu sou o Julio e no vídeo de hoje vocês vão ver mais um desafio monstruoso, ah e sempre antes dos desafios eu gosto de comer um docinho e dessa vez eu comi, ou melhor, vou comer cookie, comi porque eu comi um pouquinho antes já né, antes de ligar a câmera, dessa vez a Ana não vai participar do desafio. mas eu acho que eu posso provar um cookiezinho. e um 111. vixi. o que é isso que eu comi? o que é isso? você não tá comprando isso? não? não, peguei pra mim só, porque você vai comer tudo isso, mas eu deixo o último lá pra você. porque que a Ana não vai comer? porque que a Ana não vai comer a Ana? porque ela é gordinha! senão a Ana bate as calorias da semana, que nessa quarentena tá difícil ter um déficit né, porque não tem academia, é meio complicado, em casa a intensidade não é a mesma, então a gente tá ganhando mais pelo jejum mesmo, porque atividade física tá complicado. porque é uma coisa assim mesmo, que legalmente ela dá pra comer! oi amigas canais peca onde Fala galera, chegou o momento do salve E o salve a gente manda para os 6 primeiros Que colocaram a hashtag pedir o salve No vídeo anterior E a hashtag, cada vídeo tem uma hashtag nova E o salve de hoje Vai para o Anderson, para o Giovanni Para a Maita, para o Heitor Para o Paulo, para a Monique E para o seu namorado Marcelo E se você quiser receber o salve no próximo vídeo Hashtag Combo Família E tem que pedir nesse comentário o salve também Valeu galera, tamo junto Tchau